A sua apresentação na barra fixa, Brasil que fechou aí a primeira parte da rotação em primeiro lugar, com 43.150 pontos. O Luiz tem uma prova de barra bastante difícil, ele é um atleta de Porto Alegre que treina com Leonardo Finco, que é um dos coordenadores de muitos anos da seleção brasileira, que ajuda demais na formação aí do nosso esporte. Começou com um exercício um pouco fora da parada de mãos. O Kachev esticado muito bem executado. Se preparando para a saída. Luiz Guilherme Porto, para o Brasil então, primeiro a se apresentar aí na barra fixa. Uma perna, uma série um pouco carregada, por mais que ele não tenha tido grandes falhas, foi uma série que teve alguns exercícios fora da parada de mãos, a saída pode ter sido considerada como carpada. Esse foi o Kachev com meia volta, que ele apresenta na posição afastada, se preparando para a saída aí. A gente viu um pouco fechado o final e na ginástica existe, exige no masculino principalmente, a questão da posição toda ser igual. Então pode ser.